Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo do YouTube. Hoje estamos na Rua Rio da Ares. Eu sou o Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário. Vou apresentar esse vídeo do YouTube para você pelo site Quinto Andar. Essa aqui é a vista da sala. Essa é a sala. Apartamento de dois quartos, sala, cozinha, banheiro. Esse aqui é o primeiro quarto. Interessante que o apartamento não está original. Porque esse piso, por exemplo, porcelanato no apartamento inteiro, não é original. Está bem bonito. Aí você tem piso desse porcelanato nos quartos e na sala. Esse segundo quarto, você inclusive, você tem ar posicionado em ventilador de teto. A vista é a mesma vista. E legal que aqui embaixo, eu consigo mostrar para vocês. Ah, não. Aqui bem aqui do lado do bloco, você tem a piscina. Piscina bacana aqui. Banheiro, boxe e alumínio. Pia sanitária com caixa acoplada, noxinha higiênica. E aqui na cozinha, nós temos uma pia em marbre, torneira com filtro. Um espaço bacana. No final, área de serviço para um tanque, hidráulica elétrica para máquina de lavar e varal de teto. E é isso aí. Curtiu? E no vídeo aqui embaixo, a gente vai fazer uma visita com os nossos corretores de tonalidade. Tchau, tchau.